Vamos ao Campeonato Brasileiro, do Mineirão, Cruzeiro e Santos. Cruzamento de Edson e infantilmente Luiz Carlos cortou com a mão dentro da área. Pênalti. Edson bateu e fez 1 a 0 para o Cruzeiro aos 40 do segundo tempo. Na cobrança de falta, Edu Barangô empatou para o Santos. Final, Cruzeiro 1, Santos 1.